Oi gente, aqui é o Abelio Marquinhos, seja bem vindo a mais um vídeo, hoje eu estou aqui para aprender um pouco de mecânica com o Revinho, o que é esse motor aqui? Aqui não é o motor, aqui é o câmbio, aqui tem um monte de engrenagem dentro que faz aumentar a velocidade, a sua bicicleta não tem marcha? Tem. Então, não tem uma coroa pequenininha, uma média e uma grandona e lá atrás é o contrário, um monte de engrenagem, aqui dentro é igual, vamos mudar a velocidade. E esse negócio aqui? Ah, esse monte de ferro aqui, isso aqui é um reforço que a gente está fazendo no chassi, porque esse carro é customizado. Para dar força para o carro, para não cair? Isso, para não torcer. E esse negócio? Aqui é a travessa do coxinho de câmbio, também estamos fazendo, é feito tudo aqui. E esse negócio? Aqui é a caixa seca, ela que faz a ligação do motor com o câmbio, a embreagem está aqui dentro, ó. A embreagem está aqui dentro? Aqui, aqui dentro. Aqui, ó. Aciona nesse eixo aqui, ó. E tem um câmbio? Não, isso aqui é o câmbio ainda, tudo isso aqui é o câmbio. Tudo é o câmbio? Tudo é o câmbio. Tem um axão bem grande aí dentro. O que é esse câmbio? Ah, esse canão aqui? Isso aqui é chamado de cardã. O câmbio está aqui, ó. O motor vira lá, que vira o câmbio, e isso daqui transmite o que está virando lá para o diferencial, que vem para roda. É por isso que o carro anda. O senhor Javi, o que é esse negócio aqui que parece um câmbio? Aqui, isso daqui é o terminal de direção. Isso daqui chama junta articulada, que aciona, é acionada aqui pela caixa de direção, que faz o carro virar. E essa rodinha aqui? Essa rodinha bonitinha de borracha, isso aqui é o coxinho de motor. Ele tem que ser de borracha para absorver a vibração do motor do carro. Entendi. E esse negócio aqui vermelho? E esse vermelho? Isso aqui já faz parte da suspensão nova. Esse daqui é o coxinho do tensor da suspensão. Isso aqui segura a suspensão para não ir para trás e nem vir para frente. Não? Não. Senão o carro ficava doidão assim andando. O que é esse negócio brilhando aqui no motor? Ah, isso aqui que está brilhando é o óleo. Porque o óleo de carro, o motor de carro tem que ser lubrificado a óleo, senão ele funde. Entendi. E esse contato que já está aqui embaixo, deixa o negócio aqui no motor? Isso daqui, isso daqui é uma outra polia. Ela está presa no virabrequim. Ah! Ela que faz girar essa polia. Daí tem uma correia aqui que aciona essa polia. O alternador. Entendeu? Quem faz acionar é essa polia aqui. E essa espécie aqui que está segurando esse negócio? Isso aqui são os balancinhos. Ela faz aciona, a vareta aciona ela que aciona a válvula. O senhor Revinho, o que é esse motorzinho aqui? Aqui é o motorzinho sim, só que ele é o motor de partida. É o motor elétrico que faz acionar o motor do carro. Senão o carro não pega. E esse negócio aqui amarelo? Ah, isso aqui é uma coisa que raramente você vai ver. Isso aqui é o platinado. Carro de hoje em dia não usa mais, só carro antigo usa isso aqui. Pouca gente conhece isso aqui. Revinho, o que é esse negócio? Isso daqui é a polia para acionamento da bomba d'água. Ela que faz circular água por dentro do motor para refrigerar. Isso daqui é a válvula. Isso daqui que abre e fecha para entrar e sair o combustível. E isso daqui segura essa peça aqui. São os balancinhos que acionam a válvula. Se vocês tenham gostado desse vídeo, então deixa o like e se inscreve no canal. Não se esquece de ativar o sininho de notificação e receber todos os meus vídeos novos. O senhor Jardim, eu gostei muito de conhecer o motor. Legal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho